E aí, pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Rassi, eu mando um final de semana a todos vocês. Que final de semana agitado, hein, gente, na política de São Paulo. Uma confusão danada, né? Uma chuva de vídeos no WhatsApp, Twitter pra cá, e gente fazendo nota, e nota no Estadão, e nota na Folha, e nota no Antagonista, e o PSL, divisão no PSL, racha no PSL. E aí o Major Olímpio, o presidente do partido, fez um vídeo bravo, dizendo, olha, não tem nada de negócio, é pré-candidatura, aqui o governo de São Paulo. Calma, gente, calma, Major. Fiquem tranquilos. O que que tá acontecendo, minha gente? Quem viu o vídeo que saiu na minha página, e saiu na minha página depois, que já tinha sido feito live, né, desse vídeo, no Instituto Liberal da Alta Noroeste, entendeu o que tá acontecendo. É só olhar o vídeo, é só olhar e querer ver o que tá lá, que a pessoa vai entender, é só enxergar. É só querer ver. É só não ver quem não quer. O que aconteceu, gente, é que teve um evento aqui no Instituto Liberal em Aracatuba, onde eu tô, inclusive, neste momento. Esse evento foi com a participação de vários pré-candidatos do PSL, né, inclusive o Eduardo Bolsonaro tava aqui e o próprio Major Olímpio foi convidado, por algum motivo não pôde estar presente, e me fizeram uma surpresa. Um negócio que eu não fazia a menor ideia que ia acontecer, né, esse grupo me desafiou, né, pra eu entrar numa disputa pelo governo de São Paulo. Todo mundo sabe que o PSL não tem candidato, né, e não tem com quem fazer aliança, porque só tem porcaria por aí, né. O que aconteceu foi isso, foi uma surpresa num evento, né, em que um grupo disse, Joyce, nós queremos você disputando o governo de São Paulo. Tinha um monte de gente, todo mundo levantou, aplaudiu em pé e tal, não sei o quê, papapá. Só isso e mais nada. E aí eu pergunto pra você, será que as pessoas agora não podem ter o direito de dizer o que querem? As pessoas não podem simplesmente falar o que querem, não podem expressar o seu desejo? Ora, minha gente, a gente tá num momento em que ninguém é candidato a coisíssima nenhuma, ninguém. Todo mundo é pré, 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 pré-candidato. E a coisa, inclusive, pode mudar e mudar muito aí no meio do caminho. É claro que as pessoas têm que ter o direito de escolha respeitado. O direito de querer um pré-candidato A, B ou C, respeitado. Se a pessoa deseja, ela não pode ser cerceada por isso. Então, a todos vocês liberais da região noroeste, da alta noroeste, vocês conservadores da região da alta noroeste, vocês que estiveram aqui, que aplaudiram, que vibraram. Meu, muito obrigada. É claro que eu fico extremamente honrada de vocês lembrarem de mim e falarem de mim. Não é a primeira vez que falam sobre isso, não é a primeira vez que me questionam se eu toparia entrar nessa briga pelo governo do Estado. E cada hora, gente, é uma proposta diferente. Eu fui convidada, prestem atenção, convidada a me filiar ao PSL para disputar o Senado por São Paulo. Eu não pedi para entrar em partido nenhum. Eu fui convidada e fui convidada pelo Jair Messias Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Fernando Franciscini, inclusive publicamente. O convite veio primeiro no privado e depois publicamente para que eu me filiasse, eu que nunca fui filiada a partido nenhum, e então disputasse o Senado por São Paulo. Isso vai acontecer, gente? Vai acontecer? De novo, hoje eu sou pré, 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 pré candidata. Não existem candidatos. Existem pré-candidatos. Então, para onde a coisa vai? Como é que a coisa vai acontecer? Isso aí tem muita água ainda para passar por debaixo da ponte. Mas, Joyce, e esse pessoal que falou aí de você disputar o governo de São Paulo? Minha gente, para isso acontecer, tem que ter uma coisa chamada união. União. União do partido, união da executiva, união dos grandes líderes, né? Agregando essas figuras todas, né? O Major Olímpico é um grande homem, viu? Um grande homem admiro o senhor, viu, Major? Admira a sua força, admira a sua coragem. O senhor é um homem importante. E eu sei que é difícil fazer política diferente, né? Nesse momento, o PSL é um partido novo, um partido diferente. Então, um partido em que as pessoas querem conversar e querem opinar e querem trocar ideias, né? As coisas não podem simplesmente vir em pacotes fechados. Eu sei que é tudo muito complicado, mas conversando a gente se entende, né? União e preocupação de fato com o Estado de São Paulo. Então, tem que ter união da executiva, união do presidente do partido, união das pessoas que mandam, né? Os caciques do partido. Mas, mais do que isso, e principalmente, tem que ter respeito ao que quer o povo de São Paulo. Quem tem que decidir essas coisas não é uma pessoa, duas, ou meia dúzia de pessoas, ou alguém que quer mandar aqui ou mandar por lá. Não, quem tem que decidir isso é o grupo partidário como um todo e principalmente o povo. Afinal de contas, não adianta qualquer pessoa sair por aí querendo ser qualquer coisa se o povo não quiser. Porque se o povo não quiser, malandro não chega em lugar nenhum. Essa que é a verdade. Então, claro, é uma honra, é sempre uma honra ser lembrada. É sempre uma honra ser lembrada. Foi uma honra ser convidada pelo Jair para ser candidato ao Senado. É uma honra ser lembrada por vocês, né? Para ser pré-candidata a governo de São Paulo, a qualquer coisa que seja. É sempre uma honra. Agora, sem união, a coisa não caminha. Então, para que qualquer desafio seja vencido, tem que ter união. Tem que fazer política de um jeitinho diferente. Porque, assim, aquele jeito tão antigo de fazer política, todo mundo puxando tapete de todo mundo, tal, aquele negócio todo, não vai colar agora a partir de 2018. Aquele jeito tão antigo de fazer política, aquela coisa da política do coronelato, aquela coisa... Não, gente, não funciona. Não funciona. As pessoas querem ser ouvidas. O povo tem que decidir. O eleitor tem que decidir. Ele é quem manda. Sua excelência é o povo brasileiro. Aí sim, com união, com o povo do lado, com o partido afinadinho, aí é uma outra história, tá, minha gente? Então, obrigada pelo carinho, obrigada por esses eventos, pelas surpresas todas, obrigada mesmo. E Fred, Fred Dávila, Frederico Dávila, meu amigo querido, né? Obrigada pelo seu carinho também. Você é um grande homem, né? Eu sei que você luta e lutará por São Paulo. Nós lutaremos juntos por São Paulo. Viu, Fred? Beijo pra vocês todos, obrigada pelo carinho. Tchau, gente. A gente sempre tem que perguntar a quem interessa deixar São Paulo nas mãos da esquerda, deixar o Estado, que é a locomotiva do Brasil, nas mãos da esquerda? Pois bem, pergunte-se a si mesmo e busque a resposta. Tchau, tchau.